Oi, criançada! Bem-vindo ao meu canal Viva a Física Prof. Vivi! Hoje eu irei ensinar uma nova brincadeira. Antes disso, roda aí a vinheta! Bom, para a atividade de hoje vocês irem precisar de algumas coisinhas. Criançada, para a atividade de hoje vocês irem precisar de algumas coisinhas, tá? Criança, copo, caneta, tanto faz a cor, uma tesoura sem ponta, eu vou falar isso em todo vídeo, hein? Sem ponta. E barbante. A primeira coisa que nós iremos fazer é pegar o copo e a caneta e vamos fazer um furo. Para poder realizar o furo tem que apoiar o copo em algum lugar, pode ser no chão, no lugar você apoia e com a ponta da caneta coloca embaixo, ó. Empurra! Pronto! Tá feito o furo. Bom, agora vamos para a próxima parte. Vai utilizar o barbante, que vem aqui. Precisa de um espaço amplo, tá bom? Então, ó, eu venho aqui com ele, abri e amarro aqui. Vocês podem amarrar em uma cadeira, um prego, alguma coisa, tá? Amarrei de um lado, dou um nó, ó. Certo? Agora eu venho pra cá, ó. Vem abrindo. Até chegar aqui, do outro lado. Chegou aqui, eu vou pegar a tesoura e corto. Bom, agora vou pegar o copo onde eu fiz o furo e vou passar aqui no meio, ó. Certo? Ó. Puxei aqui e ficou assim. E aqui eu amarro. Ó, o barbante precisa estar bem esticado. Vou amarrar aqui. Amarrar aqui. Isso. Certo? Ficando assim. Criançada, ficou pronto, certo? Só que agora eu vou fazer mais um e vou convidar um amigo pra brincar comigo. Então, aproveita agora e já chama alguém aí, tá bom? E vai ficar assim, ó, os dois. Certo? Agora eu vou convidar um amigo. Vem aqui, Rui. Esse é o seu. Não, pode ficar aí. E esse aqui é o meu. Tá bom. A gente precisa assoprar e ver quem chega do lado de lá primeiro. E é claro que eu que vou ganhar, né? vamos lá? Cinco, quatro, três, dois, um. Ai, eu tô olhando. Ai, eu tô olhando. Valeu. Valeu. Eu saí do caramba. Valeu. Esse foi mais ou menos. Ele não valeu. Vamos agora para o segundo round. Eu tenho certeza que eu vou ganhar agora. Vai ganhar lá, vai ganhar. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham se divertido. Eu perdi, né? Mas faz parte. A gente aprende a perder e a ganhar. E dessa vez o Rui ganhou, só que na próxima já era. Eu ganho. Então, se inscreva aqui no meu canal. Compartilha esse vídeo. Comenta. Me siga nas redes, tá bom? Envia o vídeo. Se você fizer a brincadeira, já envia esse vídeo para mim, que eu vou postar aqui, tá bom? Ou nas minhas redes, certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.